Olá pessoal, bem-vindo ao canal o Eliton Novos Colecionadores. Que peça, hein gente? Uau! Olha a beleza dessa moeda. Antes de apresentar essa moeda para vocês, vou falar um pouco da sua característica e o preço dessa moeda em catálogo. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e inscrevam-se no canal e deixem o seu joinha. Agradeço a todos que vêm me incentivando, fazendo com que o canal cresça. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, comparando essa moeda de 50 cruzeiros no ano de 1965 com a nossa moeda de um centavo de 1994. Essa moeda, ela tem um diâmetro de 18 milímetros, espessura de 1.70 por serrilhado e peso 3.30 gramas. Que moeda, viu? Olha a beleza dessa ficha. É, observando... Ela tem o disco, né? Ladeado pelo disco República dos Estados Unidos do Brasil. E ladeado com 21 estrelas, representando as províncias, né? Dando um giro, nós temos o valor facial 50 com o disco cruzeiros, e o ano de 1965. Do seu lado direito, nós temos aqui ramos de café e com os frutos. Que peça, hein, pessoal? Que moeda muito bem trabalhada. Vou estar apresentando para vocês o preço dela em catálogo. Eu trouxe essas moedas, né? Para a gente ter uma noção do tamanho dessa peça. Ela encanta pela beleza, viu? E vamos que vamos! Vamos ao preço! A tiragem dessa moeda é de 28 milhões e 213 mil moedas cunha. Ela tem valores distintos, reverso invertido e reverso horizontal. Vamos ao valores dessa peça. Lembrando que FC, uma moeda que não entrou em circulação. Reverso invertido, 100 reais MBC, 150 soberba e 200 FC. Reverso horizontal, 80 reais MBC, 150 soberba e 200 FC. Que beleza, hein, pessoal? Eu não canso de admirar a beleza dessa moeda. Mais um pouco para nós apreciar. Que peça maravilhosa! Quem gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que o canal continue crescendo. Vou apresentar para vocês aqui algumas medalhas decorativas. Não tem valor numismático. apenas de decoração. Essa eu ganhei numa compra que eu fiz. E essa foi me presenteada para um amigo. Que lindas, viu? Que lindas, viu? Eu gosto de admirar a beleza dessas medalhas. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo com novidade para todos vocês. Tchau, tchau.